Oi meus amores! Tudo bom com vocês? Hoje eu botei um óculos na cara de maquiagem, um brinco No sal de rachá de 40 graus, botei um vestido preto Ah, porque preto e preto não é preto, combina com tudo Rolezinho da tarde Hoje a gente vai almoçar fora, então não tem digestão não, não me almoçar Não, tô cheio de fome Hoje você tá merecendo um, sei lá, um comidicida Eu mereço um comidicida hoje Hoje você merece um comidicida Primeiro a gente vai comer, pra depois a gente fazer as coisas O que que você quer, meu amor? O que que você quer? Seu cabra safado Hoje ele falou que eu tô muito arrumada, né? Me arrumei, gente E tal, hoje a gente tem que ir pra alguma coisa especial É, Jeffinho primeiro eu tava de fome de vestida Aí Jeffinho botou um shortinho Vizeram que eu me arrumei Olha aí como que eu tô Botou um shortinho, jogou uma bluinha preta Pra quebrar o colorido Vai lá, ô, como faz? É, uai, eu tô estilista Que desenho de moda assim Ah, cara, você nunca vai querer ir da Rê, né? Aí Jeffinho botou um shortinho estrado Botou uma bluinha preta pra quebrar E pra quebrar mais ainda jogou uma Havaiana nova Você vai arrumado? É, aí ela foi lá e se arrumou mais lento Não, eu já tava de vestido já Botei um brinco Amor, acho que você tem que ligar o ar condicionado um pouquinho Porque aqui dentro é muito quente Ligamos o vidro Aí eu fui lá e botei um brinco Aí dentro da gaveta de brinco tava esse óculos Esse óculos é velho, mas ele é de máscara Ele é da suporte Tentei comprar outro, aí eu joguei um brinco com álcool E peguei minha bolsa preta E joguei um chinelo rosa pra quebrar o preto Pronto, zero maquiagem Bota máscara, olhei de cabelo solto Mas acabou que tá um calor, um calor Um calor, um calor Falei, amarrei Aí a gente vai na rua almoçar Porque tinha comida pronta Tinha comida pronta Mas eu já vim e não queria comer a comida Que era carne moída Sábado, comer carne moída ninguém merece E assim, não queria muito Falei, mas assim, então eu fiz duro pra gente comer Aí ele também não queria ir Aí depois a gente vai num pagodinho Aí tá doidinho pra ir nesse pagodinho Eu não quero ir Tipo assim, eu ia até ir porque é dele Mas porque só de mim eu não vou Eu não quero num pagodinho, eu quero só... Ele quer ver quem vai tá na festa Não, eu quero rever os amigos da faculdade Será que vai tá todo mundo da faculdade? Não, mas eu quero troc... Bater papo Quero ir porque eu não conheço ninguém Aí ele vai me sozinha Mas eu não gosto mais do que uma hora lá, né? Ele vai me deixar sozinha na mesa E vai conversar com os amigos dele Eu conheço o marido que eu sei não Mógico que não Vou pensar na sua casa Enfim, a gente vai lá comer agora Mas antes se inscreve no canal, fala Deixa o like, comenta aí Que o vídeo já tem 3 minutos e a gente nem me encheu bosta nenhuma Que elas tão falando, 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 falando O principal falando Segue nosso Instagram Tá bem aqui embaixo Já sai tudo lá, hein? Tinha que comprar bebida A gente tá aí na rua, a gente vai almoçar Depois a gente vai fazer o quê? Amanhã é o aniversário da minha sogra 50 anos, né? E ela tava jogando... Ai, minha mãe vai fazer cinquentão Cinquentão, sogrinha Eu tava aqui, tava jogando direto com a que queria uma festa da Barbie Da Barbie não, da Barbie não Da de boneco E o que acontece? Pra encomendar bolo assim, em cima da hora Tava muito caro, tava mais de 5 reais Vou no mercado, vou comprar um bolo pronto Vai ficar em meio de 50 reais E aí eu vou comprar marshmallow Vou fazer umas coisinhas na mesa, bem bonitinho O Jeffy já comprou o presente da sogra Tá ali Ai, gente, eu não consigo adivinhar qual é o presente A mãe dele é, que é a minha sogra Quero ver você adivinhar qual é o presente que Jeffy comprou pra mãe dele Quem é fã sabe, imagina já o que é É, eu imagino que é E eu comprei, né? E a gente tá indo lá na rua também comprar as coisinhas, né? Comprar marshmallow, comprar as decoraçãozinhas pra botar na mesa Pra botar em cima do bolo, né? E já falou o lugar que a gente vai, amor? A gente reservou um sítio, né? Pra passar o aniversário dela Porque, né? Completar 50 anos de vida, meu filho É o auge Nem todo mundo chegou nos 50 É, não vai ser A gente reservou lá pra fazer aniversário dela Então vai ser nós mesmo É o marido dela, o pai dela, né? Os pais dela Os pais da minha sogra Os pais da voz de Jeffy É, o filho, né? Aí, consequentemente, todos os filhos estão casados Aí vai a esposa E a minha família Que a minha mãe não vai Porque a minha mãe vai estar trabalhando Mas é meu pai, irmã, meu cunhado e meus irmãos Só nós mesmo A minha madrinha de casamento nossa Que é a Elane Mas enfim, gente Não vai ter nada pro quintal todo Inclusive, se o pessoal do quintal está aí Não Assistindo o vídeo A gente tá fazendo surpresa Mas o pessoal não sabe de nada De nada De nada De nada mesmo Inclusive E só deixar claro Tipo assim, pra ninguém ficar chateado É, porque o pessoal da família assistiu o vídeo Que a gente queria fazer uma coisa íntima É porque tipo assim E também lá o cara do sítio não pode Levar muita gente por conta do coronavírus Pode Ele falou assim Se for pra família toda Não vai ter como Aí A família de casamento nunca fez nada com a gente Entendeu? Então a gente resolveu chamar A família dela Ao invés de chamar Toda a minha família lá Porque a família lá do quintal é grande Vocês sabem, né? Aí vai juntar todo mundo Lá da minha casa Da casa da minha sogra E pronto Vai ser a primeira vez que eles vão se reunir Depois do meu casamento E é isso Que o pessoal do quintal Que eu sei que tem gente que assiste Não fique triste É uma coisa surpresa O bolo é surpresa Ela nem imagina de nada Mas aí Chegamos no destino E a gente vai falar mais Falei demais Já Galera Acabamos de passar na primeira loja Já compramos um monte de coisa aqui Já lá a gente mostra Depois a gente mostra pra vocês Agora a gente vai almoçar Tá calor? Não Tá quente Partiu Fomos na primeira loja A gente não gravou Porque a loja tava cheia também Mas vem Guarapari Parece que ele Conheca já nota a cara Que parte de gravar Mas eu vou mostrar pra vocês Fiquei de cultura Eu comprei as coisas Mas o que acontece A aniversária da minha sogra é domingo E o meu é na segunda-feira A gente não ia fazer nada Pra minha sogra Antes do churrasco Né? Mas aí eu fiquei pensando Ah, minha sogra merece, né Tadinha? Também Você tá tamanho carinho Aí chegou a hora Da gente retribuir A gente comprou Essa velhinha aqui A gente vai usar só duas Três duas a gente vai usar No meu aniversário Tua vai ser compartilhada Adesivo Olha esse adesivo Aqui também vai ser Do meio do dela Por quê? Porque como o nosso aniversário É próximo Quando a gente casou Sobrou bastante Bet de aromatizante A gente vai usar ele Pra encher de balinha A gente comprou figurinha Pra botar na frente A vela de 50 anos A gente comprou dourado E o fim Aí já que comprou um Kinder Oro Pra mim Porque eu falei pra ele É vermelho É vermelho É vermelho Vai fugir Mas até quando passar em branco Não tá abatido A gente vai comprar o bolinho de mercado mesmo A gente vai almoçar aqui Aí do almoço A gente vai no mercado Comprar o bolo A gente vai comprar o bolo agora? Oi, a gente pode comprar Porque vai ter que comprar carne E deixar lá na sua mãe E deixar lá na sua mãe Mas enfim Chegamos no restaurante Vamos ficar agora Ei, que isso hein gato? Tá parecendo a madame Gente, pedimos aquele contra filézinho Naquele jeito Vai comer tudinho, bebê É de pedir, né? Porque eu vou ter que comer Só que tá lá de pão Gente É, que rola que tá puta Por quê, moço? Tá puta Eu vim do mercado até o carro xingando Gente, um quilo de carne Quarenta reais Meia das melhores Tá, o valor da picanha A picanha é quanto? Chão de dentro Chão de dentro Ainda bem que ela em casa não é muito fonte de carne Sério, gente Não dá Um quilo e tem E tem gramas, né? Quarenta reais, gente Na verdade, eu pedi um quilo, né? Eles vão lá e botam lá Próxima vez ela vai pedir oitenta de gramas Aí eles botam um quilo Sério, eu tô aqui inconformadico Aqui Olha o aniversariante dele Aquele cara ali Que isso E essa gata aqui Gente, vou marcar pra vocês assim por alto Pra gente finalizar esse vídeo logo O que a gente comprou, é? Já tem mostronete num restaurante A gente também Antes da gente pôr o restaurante A gente comprou as coisinhas do... Ah, a gente comprou as coisinhas do... A cidade de lembrancinho, né? Do meu aniversário Eu vou até algumas coisinhas da minha prova Pra deixar de enfeite na mesa Depois a gente foi no churrasco Que o Jeff nem gravou É que eu nem gravei muito Ali? Eu gravei mais ou menos no lugar que a gente... A gente tava lá Mas a gente... A gente foi num churrasco É, a gente não gravou por quê? Porque lá no lugar tava a função muito alta Poderia dar a direita autorária Poderia não Ia dar a direita autorária Que a gente ficava falando Eu não ia pedir pro dono da festa baixar Porque eu queria gravar, né? Mas enfim A gente foi num churrasco Eu queria tirar pra casa da minha sogra Eu tô tentando te cagar Então basicamente hoje a gente comprou as coisas Pra fazer a surpresinha E pra fazer o churrasco E algumas coisas também Por aniversário Aí a gente comprou as coisas do churrasco e tudo mais Vamos dar pra fazer o que a gente comprou Eu ainda sigo indignada Com o valor da carne de 40 reais Mas eu não tô tanto indignada Porque o padrasto dele Sabe que a faixa vai ser surpresa e tudo mais Aí eu pedi pra ele comprar a carne Ele comprou, deu 2kg e deu 78 reais Então basicamente é esse o valor mesmo Vamos mostrar o que eu comprei no mercado Ó, aqui a gente comprou linguiça de frango Que meu pai não pode comer coisa remosa Aí compramos carne Aí eu comprei essa água aqui Porque eu já vim ter que beber 3 litros de água Esse aqui a gente no Instagram sabe Porque ele tem que beber 3 litros Aí eu comprei o litro pra ele Pra sempre quando ele terminar de esvaziar essa Ele tem que tomar duas dessas Se tiver garrafinha ele não toma Então tem que comprar o litro Meu litro tá aqui ó Esvaziei ela hoje Aí aqui tem dois pão de alho ó Dois pão de alho Um de queijo e um de tabolo Comprei um chinelo pra mim Um chinelinho Tá na promoção ó, 20 reais Aí eu comprei Porque eu tô só de Havaiana velha Aí eu comprei os docinhos que eu já mostrei pra vocês ó Daqui é o que eu peguei lá na casa da minha mãe Ó, aqui deve ser pra botar o marshmallow E aqui eu não sei o que eu vou fazer não Ah, e nós compramos também esse vardo ó, de refrigerante Esse aqui é pro jantar que vai ter amanhã à noite Lá no quintal tem muita gente que faz aniversário de setembro Tem tanta festa É, enfim ó Pra gente ter ideia É meu aniversário de você da minha sogra Aniversário do esporte da minha sogra É aniversário do irmão de Jack também que foi setembro Tem mais duas primas né, que é mãe e filha também que faz E uma filha da minha madrinha Então a total acho que é oito pessoas Fazer o aniversário de setembro E pra não ficar fazendo um bolinho pra cada pessoa A gente decidiu fazer o jantar Aí eu comemoro de todo mundo Bom que minha sogra foi a sorteada Que vai cair no dia do aniversário dela Mas enfim gente Vou finalizar o vídeo por aqui Amanhã É... Vou iniciar outro Porque aí eu vou mostrar pra vocês Como que eu vou decorar as coisinhas do... Do aniversário da minha sogra E do meu aniversário Vai ser tudo igual mesmo Porque eu comprei de um sem matão Ah, eu vou... Nossa, tô com vontade de cagar Então é, um beijo Se inscreve no canal Deixa o like, comenta, compartilha o canal Chega no Instagram, tá bem aqui embaixo Arroba, queira lá, né Arroba, gente Ó, o meu também Tá bem aqui embaixo Deixa o like Regra de comentário Comenta aí o nome da sua mãe Merde no comentário Aí a gente posta vídeo... Comenta o nome da sua mãe Comenta o nome da sua mãe Comenta o nome da sua mãe Se o nome da sua mãe foi Maria Comenta três vezes aqui, Maria E aí, um beijo Até o próximo vídeo Fui!